Então aaaaiiii Então vamos lá Hoje é a terceira, e toda a terceira tem o E aqui E é livre para você finalizar melhor E hoje eu estou cuto Eu estou com raiva Porque os ouvintes estão usando E senilizar, porque senilizar, porque você não entra em... Um por um Ok? E o que eu vou entrar hoje nesse vídeo é Como você sinaliza, como você evita condicionalizá-lo, ok? Nessas praias aí, ó. Passou perto, ônibus passou, passar roupa, passar na prova. Esse termo, passar, no contexto interesse. Porque a palavra e o dinheiro é a mesma, mas dentro de livro ainda tem o contexto, né? Ok? E agora eu vou mostrar aí como você sinaliza. Então, presta atenção, pelo amor de Deus. Ok? Vamos lá, ó. Se a pessoa, ela passou perto, por exemplo, a pessoa está andando na rua. Aí, ó. Passou perto de mim, passou por mim, ou passou perto de mim. Exemplo. Ontem no centro, minha prima, ela estava andando, eu passei do lado dela, passei perto dela. Ela, minha prima, nem me percebeu, ela não viu nada. Então, passei perto dela, percebeu? Então, eu estou indo, eu estou indo, pra cá, pra cá. O arro, ó. Tá com isso, não? Passou perto. Quais, bateu, ó. Passou perto, percebeu? Esse passar, depende do lugar. O ônibus, o ônibus passou, né? O ônibus, ele passou. O ônibus, ele passou. Imagina que aqui está a rua. Aqui é a rua. Os carros estão indo e indo nessa direção. O ônibus, ele está indo, pra cá, ó. O ônibus, passou. Ou você está indo, de cá, né? O ônibus, passou. O ônibus, passou. O ônibus, passou. Percebeu? Roupa, né? Passar a roupa. Aí é claro, né? A roupa que você está lá passando. Eu sou palhaça nessa casa aqui. Passa a roupa todos os dias. Eu sou palhaça, né? Mano sempre reclama, ok? Passa a roupa. Concurso, prova, eu passei. Passei. Fui aprovado, entendeu? Prova, concurso, eu fui aprovado. Eu passei. Você percebeu que ele é tendo o contexto, o sinal, ele é diferente, ele é diferente? Por quê? Dentro de Libras, né? Libras não é português. Não é a palavra que ele quase volta. Pelo amor de Deus. Eu já estou oculto com esse danizado de ouvido. Parece que eu ouvi, porque não tem o seu, né? E na próxima vez que eu ver que você tem errado, eu vou pegar o Paco Vila e vou olhar na tua cabeça, ok? É sério. Tchau.